Cláudia, como foi que você recebeu um antecedente que o seu filho havia sido encontrado? Eu estava dormindo, era uma hora da manhã, e o telefone tocava, tocava, nós pensávamos que era despertador, e meu esposo foi lá e me desligou, mas aí segui tocando e ele se deu conta que era ligação, foi o agente da Interpol insistindo para falar comigo, me pediu para acordar e dizendo que tinha uma notícia muito boa e que Carlinhos tinha sido encontrado e que estava bem, mas que estava numa instituição lá em Buenos Aires, que teria sido encontrado em Buenos Aires. A sensação foi, não sei, foi muito emocionante, eu chorava, eu só fazia chorar de alegria, por tantos momentos da minha vida eu esperei esse momento, e aquele momento estava diante de mim, e foi muito emocionante, realmente, eu... Foram meses muito difíceis? É, desde dezembro que eu estou procurando meu filho, desde dezembro que eu não vejo, e sim, foram dias dolorosos que eu ajuliava, eu pedi a Deus força, porque não é fácil esses dias todos sem ele, sem saber nenhum paradeiro, nada, eu não sabia nada do meu filho, eu não sabia onde ele estava, eu não sabia se ele estava bem, eu não sabia de nada, então foi muito emocionante, eu ainda, para mim, está difícil ainda digerir, eu acho que eu só vou acreditar de verdade quando eu tiver Carlinhos nos meus braços. Carlinhos nos meus braços, você pretende ir à Argentina, buscar o seu filho? É pelo que eu lemos, agora a gente estava lendo, eu estava com o oficial da Interpol lendo o ofício, mas que mandou, e que sim, Carlinhos só pode ser entregue diretamente a mim, como mãe, eu vou, se eu tiver que ir ao fim do mundo para buscar meu filho, eu irei, assim que a ideia é essa, que eu viaje novamente para Buenos Aires e para, dessa vez, por um motivo divino, por um motivo gratificante, que é trazer meu filho de volta.